TV Grava apresenta Santa Missa Compadre Éder direto da Paróquia São Pedro de Alfenas Oferecimento Advogados Luciene Modas Droga Med Panificadora Quipão Ricardo Bebidas Recargue Alfenas Restaurante Tia Dalva Real Refrigeração Boa noite a todos, boa noite também a todos os internautas que nos acompanham pela rede social do Facebook Boa noite também aos telespectadores que nos acompanham pela TV Grava e seus parceiros Com muita alegria acolhemos a todos para esta Santa Missa Dominical Celebrada da Igreja Matriz de São Pedro em Alfenas Que a alegria do Cristo ressuscitado esteja em seu lar e que Deus atinja nossas vidas e guie nossos caminhos Hoje celebramos a solenidade de Pentecostes O Pai me enviou, também vos envio A solenidade de Pentecostes é recordação da solidariedade divina Deus derrama seu amor em nossos corações por seu Espírito Fazendo-se presente de modo misterioso na vida de todas as pessoas É o Espírito Santo que instrui e anima a caminhada dos cristãos em meio às tensões e aos desafios do mundo Somos hoje chamados a respeitar e reconhecer a diversidade cultural e religiosa Como dons preciosos de Deus para a humanidade Convido a todos para em pé iniciarmos a nossa Santa Missa com o canto de entrada Eu navegarei no oceano do Espírito E aqui adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei no oceano do Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Para a glória do Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Muito boa noite minha gente Boa noite Hoje nós celebramos uma festa muito especial na igreja Que é a festa da força de Deus em nós O Pentecostes gente É a celebração da força que Jesus nos enviou Para que a gente sempre pudesse caminhar nessa vida de cabeça erguida Que bom que nós viemos participar dessa festa da igreja do Pentecostes Acolho você com muito carinho Acolho você de braços de coração aberto E que você participe bem dessa missa Recebo você que reza conosco também Pela TV Grava e redes associadas Vocês internautas Seja muito bem vindo a nossa Santa Missa A você que reza conosco também pelo Facebook da paróquia A minha acolhida carinhosa E acolho em especial a nossa juventude Aqui tem jovem Aqui tem povo Tá muito fraco ainda Daqui uns anos você aí melhora Sejam bem vindos os jovens A você crismando A você juventude Que está aqui na igreja hoje E agora gente Pra espantar um pouquinho do frio E mostrar calor humano Dá um abraço caprichado Quem está do lado E diga seja bem vindo ou bem vinda Seja bem vindo ou bem vinda Seja bem vindo ou malá Paz e bem pra você Que veio participar Paz e bem pra você Que veio participar Um abraço dado De bom coração É como uma bênção De Deus para o irmão Um abraço dado De bom coração É como uma bênção De Deus para o irmão Seja bem vindo Seja bem vindo Seja bem vindo Seja bem vindo ou malá Paz e bem pra você Que veio participar Paz e bem pra você Que veio participar Pra gente abrir ainda mais o coração Estou caminhando Estou caminhando Eu vou Deus é bom pra mim É bom sempre a cada momento Que chegue o amor O amor de Deus para o irmão Também a Priscila A Priscila, o Miguel E a Margarida E quero rezar E quero rezar gente Também pelos irmãos falecidos A Maria de Fátima Carvalho Falecida hoje E a Maria Aparecida Costa Sétimo dia Minhas orações Por todos eles Vamos fazer a invocação A trindade Erguendo a mão direita Ao céu Soltemos as vozes De alma aberta Invocando a trindade santa Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Pegando os dois braços Para louvar Para louvar E agradecer E dizer E adorar Estamos aqui Senhor Te aclamar Te aclamar Deus Filho de amor Que a graça De Deus Pai Que cuida de nós Com o seu amor Que a graça De Jesus Nosso companheiro Na caminhada da vida E que a graça Do Espírito Santo Que nos ilumina E santifica Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor No amor de Cristo Hoje no dia de Pentecostes Nós vamos pedir Para Jesus Enviar O seu Espírito Para o nosso coração Parecer com o dele Coloca as duas mãos Sobre o peito Abaixe a cabeça Incline-se Levemente E façamos O momento Do arrependimento Vamos trazer Na memória Gente O que nós Fizemos de mal Perdão Deus Pelas ofensas Perdão Deus Pela preguiça Perdão Deus Por não rezar Direito Perdão Deus Por falar Mal dos outros Perdão Deus Pelo desamor Pela frieza De coração Cada um Lembre O motivo Pelo qual Quer pedir perdão E que Deus Te abrace Te santifique E te renove Cantemos Conheço Um coração Conheço Um coração Tão Manso Humilde Serei Que louva Ao Pai Por revelar Seu nome E aos pequenos Que tem o dom De amar Que sabe Perdoar E deu a vida Para nos salvar Peguei dos dois braços Jesus Manda teu espírito Para transformar Para transformar Meu coração Só as vozes Vem forte Jesus Manda teu espírito Para transformar Para transformar Manifestai Manifestai Senhor A tua misericórdia E dai-nos A vossa salvação E dai-nos A vossa salvação Deus Pai de amor E misericórdia Tenha mais uma vez Compaixão De todos nós Perdoa Senhor Perdoa Senhor Os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Agora é o momento Da gratidão Gente De agradecer E louvar a Deus Com alegria Cantemos por isso O hino de glória Oh glória Oh glória A Deus Pai A Jesus Cristo Ao Espírito de amor Oh glória Oh glória A Deus Pai A Jesus Cristo Ao Espírito de amor Deus e Pai Nós vos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória Ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Senhor Nosso Jesus Cristo Unigênito Do Pai Voz de Deus Correiro Santo Nossas culpas Perdoai Oh glória Oh glória A Deus Pai A Jesus Cristo Ao Espírito de amor Oh glória Oh glória Oh glória A Deus Pai A Jesus Cristo Ao Espírito de amor Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhem nossos pedidos Atendem nosso amor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai No esplendor Oh glória Oh glória Oh glória A Deus Pai A Jesus Cristo Ao Espírito de amor Pra terminar Bem forte Oh glória Oh glória Oh glória A Deus Pai A Deus Pai A Jesus Cristo Ao Espírito de amor Oremos Oh Deus Que pelo mistério da festa de hoje Santificais a vossa igreja inteira Em todos os povos e nações Derramai por toda a extensão do mundo Os dons do Espírito Santo E realizai agora no coração dos fiéis As maravilhas que operastes No início da pregação do Evangelho Isso te pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Preparemos-nos gente Para que a palavra de Deus Venha sobre as nossas almas Eu vim para escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Leitura dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes Os discípulos estavam todos reunidos No mesmo lugar De repente Veio do céu um barulho Como se fosse uma forte ventania Que encheu a casa Onde eles se encontravam Então Apareceram línguas Como os de fogo Que se repartiram E repousaram Sobre cada um deles Todos ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Os inspirava Moravam em Jerusalém Judeus devotos De todas as nações do mundo Quando ouviram Quando ouviram o barulho Juntou-se a multidão E todos ficaram confusos Pois cada um Ouvia os discípulos Falar em sua própria língua Cheios de espanto Cheios de espanto e admiração Diziam Esses homens Que estão falando Não são todos galileus? Como é que nós Os escutamos Na nossa própria língua? Nós que somos partos Medos e alamitas Habitantes da Mesopotâmia Da Judéia e da Capadócia Do Ponto e da Ásia Da Frígia e da Panfilha Do Egito e da parte da Líbia Próxima de Sirene Também romanos Que aqui residem Judeus e prosélitos Cretenses e árabes Todos nós os escutamos Anunciarem as maravilhas De Deus Na nossa própria língua Palavra do Senhor Graças a Deus Enviai o vosso Espírito Senhor Enviai o vosso Espírito Senhor E da terra toda a face Renovai E da terra toda a face Renovai Enviai o vosso Espírito Senhor Senhor Enviai o vosso Espírito Senhor E da terra toda a face Renovai E da terra toda a face Renovai E da terra toda a face Renovai Senhor Como sois grande Senhor E quão numerosas Senhor São vossas obras Encheu-se a terra Com as vossas criaturas Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda faz-se renovar E da terra toda faz-se renovar Se tirais o seu respiro, elas perecem E voltam para o pódio onde vieram Enviais o vosso Espírito e renascem E da terra toda faz-se renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda faz-se renovar E da terra toda faz-se renovar Que a glória, Senhor, perdoe sempre Alegre-se o Senhor em suas obras Hoje sempre é agradável o meu canto Enviai o vosso Espírito, Senhor 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 E da terra toda faz-se renovar E da terra toda faz-se renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor A não ser no Espírito Santo Há diversidade de dons Mas o mesmo é o Espírito Há diversidade de ministérios Mas o mesmo é o Senhor Há diferentes atividades Mas o mesmo Deus Que realiza todas as coisas em todos A cada um é dada a manifestação do Espírito Em vista do bem comum Como o corpo é um Embora tenha muitos membros E como todos os membros do corpo Embora sejam muitos Formam um só corpo Assim também acontece com Cristo De fato, todos nós Judeus ou gregos Escravos ou livres Fomos batizados Num único Espírito Para formarmos Um único corpo E todos nós Bebemos de um único Espírito Palavra do Senhor Graças a Deus Espírito de Deus Enviai dos céus Pai, ao seco regai Curai o doente Dobrai o que é duro Guiai no escuro O frio aquecei Dai a vossa igreja Que espera e deseja Vossos sete dons Dai em prêmio ao forte Uma santa morte Alegria eterna Amém Aleluia 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 Vem e cante ao Senhor Vem e cante ao Senhor Vem e cante na presença de Jesus Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a Vó Senhor Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Estando fechadas, por medo dos judeus As portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e colocando-se no meio deles Jesus disse, a paz esteja convosco Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco Como o Pai me enviou, também eu vos envio E depois de ter dito isso Jesus soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos Esta é a palavra que brota do coração do nosso Deus E chega a nossa vida Palavra da nossa salvação Glória a vós Senhor Eu quero abençoar vocês, gente, com o livro da palavra Abra as palmas das mãos Ergue as mãos aos céus Cantemos aquele refrão Meninos, aleluia Pai, eu quero te amar Enquanto eu abençoo vocês todos E que venha muita luz no teu caminho Que venha muita força Que venha discernimento Que venha sabedoria Que venha toda a luz divina que você precisa na caminhada Receba de coração e de alma abertos A bênção da palavra Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar Com tudo o que eu sou E te render glória Aleluia 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 Estende a mão direita pra palavra e repita comigo Senhor que pela palavra do teu evangelho Senhor que pela palavra do teu evangelho E pela força do teu espírito Pela força do teu espírito A minha vida seja iluminada e guiada A minha vida seja iluminada e guiada E os nossos pecados sejam perdoados E os nossos pecados sejam perdoados Amém Amém Mais uma vez Aleluia 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 Podemos nos assentar Com gentileza O meu agradecimento a todos os patrocinadores da transmissão dessa missa pela TV Grava Rede Droga Média Real Refrigeração Recargue Alfenas Advocacia, Helder José Martins Ricardo Bebidas Restaurante da Tia Dalva Luciene Modas E Panificadora Quipão A vocês todos os patrocinadores, a minha sincera gratidão Querida juventude aqui presente Crismandos e catequistas Telespectadores da TV Grava Internautas que rezam conosco pelo Facebook Povo de Deus aqui presente Hoje eu quero pregar sobre o Pentecostes A partir do versículo 22 do Evangelho Nesse pequeno versículo gente, está o sentido do Pentecostes para São João E é um sentido ao mesmo tempo simples e profundo Então por favor, pegue o seu folheto Vamos conferir esse versículo a que me referi É versículo 22 do Evangelho Vamos ler juntos E depois de ter dito isso Sobrou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo Pode guardar o folheto? Simplesmente esse versículo já nos dá o sentido do Pentecostes Jesus soprar sobre os discípulos e o Espírito Santo Muito bem Então acompanhem comigo Meus jovens, adultos, internautas Acompanhem comigo essa linha de raciocínio Para a gente entender Esse sopro de Jesus no Evangelho A gente tem que voltar um pouquinho na história bíblica Voltar até bastante, né? Pouquinho não Voltar lá no começo Quando Deus criou o ser humano Quando Deus cria Adão Ele pega um material na terra Que é o barro, não é? Ele constrói o ser humano do barro E naquele momento, gente O ser humano tem vida ou não tem vida? Tem ou não tem? Não tem O que Deus faz para que o homem se torne vivente? Deus Sopra Deus sopra E ele começa a viver Então acompanhem Deus cria O homem não tem vida Deus sopra E ele começa a viver E aí a história bíblica Transcorre Ao longo dessa história O ser humano faz tudo direitinho Faz tudo corretamente Mantém-se animado E firme Ou ao contrário Ele cai Desliza Erra E desanima Primeira Ou segunda opção, gente? Segunda opção Deus cria Sopra E o homem vive E ao longo da vida Ele cai Tropeça E desanima Só que Deus não abandona Deus não abandona Quando o ser humano Está desanimado E caído E é nesse exato momento Do ser humano caído E desanimado Que vem Esse versículo Que nós Lemos Que diz o seguinte Deus dá Um segundo Sopro Deus dá Um sopro De vida Que vai Restaurar O desânimo Vai restaurar A vida Fazendo superar O desânimo E a queda E esse segundo Sopro É o sopro De Jesus No evangelho De hoje Entenderam? Então o que é O Pentecostes Para São João? O Pentecostes Para São João É o sopro De Jesus Que reaviva O sopro De Jesus Que reergue Mesmo se a gente Caiu Se a gente desanimou Não importa Deus não abandona E dá O seu sopro Para restaurar A nossa vida Entendido, gente? Ou entendido Mais ou menos Compreenderam? Então vejam A beleza Do sentido Bíblico Desse versículo Deus soprou No início O homem viveu Só que ele errou E desanimou E aí Deus Não abandonou Deus deu Um segundo Sopro Que é o sopro Que restaura A vida Que reergue As energias E que faz A gente Erguer a cabeça Dito isso Agora eu quero Aplicar Essa mensagem A nossa vida E a gente pode Aplicar Da seguinte maneira Adão, gente Ele é símbolo De todo ser humano Adão é símbolo De toda pessoa E se ele é símbolo De toda pessoa Todos nós Também Ao longo da vida Né? Deus nos dá a vida E a gente vai vivendo Só que ao longo Do caminho Nós também Desanimamos Nós também Caímos Nós também Erramos Nós também Entregamos Os pontos Às vezes E queremos Desistir E aí vem A ação divina Em Pentecostes Que é Esse sopro Que Deus dá Para não te deixar Caído Esse sopro Que Deus dá Para te reerguer Para te renovar Para te dizer assim Não abaixa a cabeça Não entrega os pontos Eu sopro Em você Um sopro De vida Para te reanimar E te reerguer Esse é o sentido Aplicado A vida Do Pentecostes Por isso Eu me dirijo A você Jovem Me dirijo A você Internauta A você Que acompanha Pelo Facebook E a todos vocês E digo Carinhosamente Se você Está numa fase De desânimo Se você Está pensando Em desistir Se você Caiu Por algum motivo Não entregue Os pontos Hoje É a festa Que Deus Os diz Eu estou Soprando Sobre você Uma força Que vai te reerguer Não vale a pena Gente Ficar caído Não vale a pena Entregar os pontos Não vale a pena Desistir da vida Deixa Deus Fazer esse sopro Que te reergue Todos nós Pelo batismo Já temos A força do Espírito Todos nós Pelo batismo Que a gente recebeu Já temos Essa força De Deus Em nós Basta deixar Deus Soprar De novo Deus Entrar No teu Interior E te reerguer Jesus No seu Segundo Sopro Ele Reaviva A vida De todos Nós Então Eu quero E quero Muito Que cada um De vocês Que estão Na igreja Hoje Cada um De vocês Que estão Rezando Pela internet Que você Termine Esse dia De Pentecostes Com essa Certeza Deus Quer Soprar Sobre Mim Uma Força Que vai Me Reerguer Não vale A pena Eu entregar Os pontos Não vale A pena Eu permanecer De cabeça Baixa Eu quero Erguer Eu quero Renovar Eu quero Deixar Que esse Sopro De Deus Reavive A minha Vida É isso Que eu Queria Deixar Para Vocês Nesse Simples Versículo Jesus Soprando Repito Não entregue Os pontos Não abaixe A cabeça Gente Deus Sopra Em nós A força Que a gente Precisa Nós cremos Nisso Pentecostes É a festa Desse sopro Da força De Deus Para não nos deixar Caídos Mas para nos Reerguer Totalmente E a gente Seguir em frente Que Deus Te ajude E que você Termine esse dia Com essa certeza Não vale a pena Permanecer caído Não vale a pena Abaixar a cabeça Deus Sopra em mim E me dá Força Para caminhar Sempre de cabeça Erguida Tenha essa certeza E que o Espírito Te ilumine Assim seja Amém Vamos ficar em pé Professemos A nossa fé Colocando a mão direita Sobre o peito Fechando os olhos Renovemos a fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Que foi concebido pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada À direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Hoje nas preces Nós vamos pedir O que nós rezamos Na pregação Que a força de Deus Seja soprada em nós Para que a gente tenha A cabeça erguida na caminhada Então eu queria pedir Dona Tânia Se for possível Apagar as luzes da igreja A única luz Que vai ficar agora É a luz do Cristo Ressuscitado Que enviou o Espírito E a luz do menorá Que tem Contaram quantas velas gente? Sete Que lembra os Sete dons do Espírito Santo Sabedoria Fortaleza Discernimento Temor de Deus Ciência Piedade E prudência Não é? Então os sete dons do Espírito Então vamos erguer As duas mãos aos céus Nós vamos cantar Meninos Pode ser aquele canto Vem Espírito Santo Vem iluminar Como igreja Reunida em Pentecostes Ansiosos Pela luz de Deus Pela força de Deus Que é assoprada em nós Vamos cantar Vem Espírito Santo Vem iluminar Vem Espírito Santo Vem Vem iluminar Soltando as vozes Vem Espírito Santo Vem Vem iluminar As nossas vidas As nossas vidas Vem iluminar As nossas mentes As nossas mentes Vem iluminar As nossas famílias Vem iluminar As nossas almas As nossas almas Vem iluminar Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar Agora coloca as duas mãos sobre o peito, fecha os olhos E vai pedindo para Deus te dar força Você que se sente fraco, você que se sente o coração vazio Pede para Deus agora soprar essa força Que esse sopro de Jesus, que se repete a cada momento Sobretudo em Pentecostes, que Ele se repita na tua vida agora Que Jesus sopre a força que você precisa Você também internauta, eu peço que você feche os olhos E com as mãos sobre o coração, vá pedindo a força de Deus E nós vamos cantar esse refrão em tom mais lento e baixo Enquanto todos rezam, eu peço por você Peço que Deus sopre a força necessária Cantemos Deus, sopra sobre os teus filhos a tua força Que todos voltem para os lares com a alma renovada Que todos voltem com o coração cheio de amor Com a mente iluminada Que nesse dia sagrado de Pentecostes A tua luz e a tua força sejam maiores que as trevas que estão em nós Nós confiamos na força do teu Espírito E te suplicamos Vem soprar sobre nós essa força que precisamos Para terminar, erguendo os braços Bem forte, vem Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, vem iluminar Para encerrar, bem bonito Vem, Espírito Santo Vem, vem iluminar Acolhe Deus, nossos pedidos e preces E que a tua força seja hoje depositada em nossas almas Por Cristo Senhor nosso Amém Vamos colocar a vida no altar Cantando o canto do ofertório Nesta prece Senhor Venho te oferecer O crepitar da chama A chama A certeza do dano A certeza do dano Nesta prece Senhor Venho te oferecer O crepitar da chama A certeza do dano O crepitar da chama A certeza do dano A fé na esperança E o meu amor O crepitar da chama que agora nos apresentamos e para a nossa eternidade o Vinho da Salvação bendito seja Deus para sempre meu grito mais forte de novo nesta prece Senhor venho te oferecer o crepidado a chama a certeza do dar rezemos irmãos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja concedei-nos a Deus que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa segundo a promessa do vosso Filho Ele que vive e reina para sempre Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário é nossa alegria e salvação te bem dizer e te louvar Senhor Deus Pai de ternura para levar a perfeição os mistérios da Páscoa derramar-se hoje o Espírito Santo prometido em favor de teus filhos e filhas desde o nascimento da Igreja é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une em uma só fé a diversidade das raças e línguas por essa razão nós transbordamos de alegria da Páscoa e aclamamos a tua bondade cantando a uma só voz Santo, Santo é Santo, Santo é Deus do Universo Senhor Javé Santo, Santo é Santo, Santo é Deus do Universo o Senhor Javé o céu e a terra vos proclamam glorioso Osana, Osana nas alturas bendito o que vem em nome do Senhor Osana, Osana nas alturas Osana, Osana na verdade ó Pai vos sois santo e fonte de toda santidade santificai estas oferendas derramando sobre elas o teu Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor pode deixar o folhetinho no banco gente vamos olhar para o altar e vamos rezar com o coração diante de Jesus que agora se entrega nesse altar estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão deu graças e o partiu e o entregou aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito de Deus ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito de Deus do mesmo modo no fim da ceia Jesus tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e da eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito de Deus ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito de Deus vamos ficar em pé coloca as duas mãos assim uma do lado da outra e ergue para Jesus nesse dia de Pentecostes diante de Jesus que agora desce a esse altar vamos cantar mais uma vez esse refrão que hoje nós sejamos preenchidos pela força do Espírito enche-nos Espírito de Deus cantemos ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito de Deus ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito ó enche-me Espírito de Deus eis o mistério da nossa fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando a memória da morte e da ressurreição do vosso filho nós os oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e te agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na tua presença e vos servir recebei ó Senhor a nossa oferta e nós te suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo que nós sejamos reunidos pelo Espírito Santo em um só corpo fazei de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-vos ó Pai da tua igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco com o nosso Bispo José Lanza e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também Senhor dos nossos irmãos já falecidos em especial Maria de Fátima Carvalho falecida hoje e Maria Aparecida Costa sétimo dia e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós os pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe com São José seu Esposo os apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvar e glorificar-vos por Jesus Cristo vosso Filho concedem-nos o convívio dos eleitos e ainda se vier noites traiçoeiras cantemos ao Senhor e ainda se vier noites traiçoeiras se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mais uma vez se ainda se vier e ainda se vier noites traiçoeiras se a cruz pesada for Cristo estará contigo o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo rezemos juntos por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 viver e crescer em comunidade em comunidade viver e crescer Viver e crescer em comunidade, em comunidade, viver e crescer Peguando os braços aos céus, chamemos o nosso Deus de Pai, rezando como família de Deus Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Permaneça com os braços erguidos, feche os olhos Nós vamos cantar em tom mais lento e baixo, o refrão ao Pai do céu O nosso refrão de amor, enquanto nós cantamos, assim mais baixo Eu rezo por você, pedindo a proteção Que Deus te acompanhe, envie os anjos para ficar do teu lado Feche os olhos e recebe a sua oração, cantando este refrão Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai Dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela tua misericórdia Que nós sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo dissesse aos teus apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a tua igreja E dá-lhe segundo o teu desejo, a paz e a unidade Vós que sois Deus, ó Pai e o Espírito Santo Amém Erguendo os braços bem alto, soltando as vozes, nosso refrão de amor Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu Eu quase me esqueci, me esqueci Que o teu amor vela por mim Vela por mim Que seja feito assim Que a proteção de Deus, Pai E que a paz do Senhor estejam na tua vida, na tua família No teu dia a dia e na tua alma Que a paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu O calor do Espírito Santo está em nós E agora nós vamos transmitir isso Se possível, eu quero ter um milhão de amigos Se der, saudai-vos uns aos outros na paz do Cristo Eu quero apenas olhar os campos Eu quero apenas cantar meu campo Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu campo amigo Quero levar o meu campo amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte Levar meu barco no rumo norte E no caminho que eu pescar E no caminho que eu pescar Pode poder cantar Se eu soubesse cantar Eu ia gravar essa música no CD E oferecer o CD para vocês Mas como não consigo Nós cantamos juntos Manifestando amizade Amizade em Deus Que tem um significado muito especial Amém Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Pegue a mão para Jesus E reza assim comigo Senhor Jesus Cristo Vosso corpo que vamos receber Senhor Jesus Cristo Vosso corpo que vamos receber Não se torne causa de juízo e condenação Não se torne causa de juízo e condenação Mas por tua infinita bondade Mas por tua infinita bondade Seja o grande sustento Seja o grande sustento E o remédio da minha vida E o remédio da minha vida Amém Amém Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Neste momento de fé e comunhão Com Cristo Jesus Vocês que nos acompanham Pelo Facebook E também pela TV Grava E seus parceiros Faça sua comunhão espiritual Orando Creio meu Jesus Que estáis presente no santíssimo sacramento do altar Amo-vos sobre todas as coisas E minha alma suspira por vós Mas como não posso receber-vos sacramentalmente Vinde espiritualmente ao meu coração E como se vos tivesse recebido Uno-me inteiramente a vós E não concitais, Senhor Que de vós jamais me separe Ó Jesus, sumo bem Tocai meu coração Inflama-me no vosso divino amor E que nele permaneça Abrazado para sempre Amém Cantemos Amém Amém Amém. 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 Espírito Santo, fogo suave, abraçador, doce hóspede da alma. Amém. 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 Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. 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 Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser, da Mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazenda bem de mim, morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor, se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor, se eu conhecer, por nada eu trocarei. Oremos. Senhor Deus, que enriqueceis a tua igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo, e o alimento espiritual que agora recebemos, aumente em nós a eterna redenção. Isso te pedimos, pelo Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Vamos assentar um minutinho, gente. Ouçamos a mensagem da Pastoral do Dízimo. O Dízimo é uma grande semente, para você semear Deus em seu coração e no coração dos outros. Torne-se você também o dizimista de nossa paróquia. Procure um plantão do Dízimo ou a Secretaria Paroquial e informe-se. Hoje eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês dizimistas, e quero dizer que nessa semana que passou, nós pagamos todos os funcionários da paróquia, não é? As duas secretárias, aqui estão. Pagamos também o senhor pedreiro e o senhor ajudante, e também as senhoras que cuidam da casa e da limpeza da igreja. E também, essa semana, nós compramos livros de catequese, graças a Deus, esse ano o número de catequese anos aumentou ainda mais, compramos livros para catequese, e também instalamos lá na Capela São José, uma cruz metálica bem grande, porque a Capela São José, para quem passava na porta, não parecia igreja, parecia um salão, e lá recebemos encontros, preparação de batismo, e colocamos lá a cruz, então naquele local. Esses foram os investimentos da semana, e eu quero agradecer a você, os ministros, quero agradecer a você pela partilha, meu muito obrigado. Agora os avisos gente, o primeiro aviso que eu quero dar, é sobre o Corpus Christi, já estamos chegando no dia de Corpus Christi, vai ser dia 15 de junho, dia 15 de junho, e esse ano gente, o Corpus Christi vai cair numa quinta-feira, viu? Então, quais são as missas que vão ter? Nós vamos ter duas missas, no dia de Corpus Christi, 8 horas da manhã, lá na matriz antiga, e 17 horas na matriz nova, 8 horas na matriz antiga, e qual o outro horário? 17 horas na matriz nova, olha só, no período da manhã, na missa da manhã, vai haver uma carreata, terminou a missa, nós vamos fazer a carreata, eu vou com o Santíssimo Sacramento na caminhonete, lá na carceria, e vamos passar em todas as capelas da paróquia, vai ser assim ó, 9 e meia na capela São José, 9 e 45 capela São Carlos, 10 horas residencial São Carlos 1, 10 e 15 residencial São Carlos 2, e 10 e meia capela São Judas, terminamos a missa e fazemos essa grande carreata, abençoando as capelas e a paróquia inteira com Jesus Eucarístico, isso de manhã, período da tarde, missa 17 horas aqui, terminou a missa procissão de Corpus Christi, e depois da procissão de Corpus Christi, eu quero convidar todos vocês, em especial a juventude, nós vamos ter gente, a apresentação do musical A Missa da Minha Vida, foi o musical apresentado na jornada mundial da juventude, é uma história muito bonita, tem música, dança no meio, e conta a história de alguém que mudou a vida através da missa, a Missa da Minha Vida, esse memorial vai ser aqui no altar da igreja, 19 horas no dia de Corpus Christi, nós vamos colocar uma iluminação bem bonita, e vai ser assim muito bom, tá? Segundo aviso, nós estamos fazendo gente, todos os sábados, o mutirão para construir o centro de pastoral, todo sábado, 7 horas da manhã, a gente reza e começa a trabalhar, não precisa ser pedreiro para participar do mutirão, qualquer pessoa de boa vontade pode fazer, tá? Até eu estou dando conta de fazer os trabalhos lá, acompanhando o pessoal, viu? Viu, seu Zé Lucas, o senhor que está dormindo no sábado até 9h45, né? Depois da dor mais um sono até meio dia, então você e os demais homens estão convidados para a gente fazer esse mutirão gente, eu quero terminar esse centro de pastoral, pelo menos as salas, porque as salinhas que a gente tem para catequés, coitadinhas, estão pequenas, precisamos ampliar esse espaço para nós, tá bom? Quarta-feira, 20h30, reunião com grupos de canto, Dona Juliana e Dona Ana e o Walter, quarta-feira, 20h30, reunião aqui na igreja nova, grupo de canto. E sábado, dia 10h, 16h, na matriz antiga, reunião da equipe de liturgia. Também gente, eu tenho um aviso aqui, da Associação de Moradores do Pôr do Sol, eles vão fazer uma quermesse, nos dias 9, 10 e 11 de junho, lá na sede da associação, estão convidando-os a todos nós. Muito bem, pode trazer o banner, ô Luiz? Enquanto o senhor chega, eu quero falar que hoje tem noite do pastel, viu gente? Terminando a missa aqui, o pessoal do pastel está preparado para nos receber. Obrigado. Tem pastel de quatro sabores, é, queijo, carne, pizza e frango com catupiry, né? Serviço de bar, também temos, ali na noite do pastel. Então hoje, dona de casa, não faça comida depois da missa, não descasque cebola, porque isso faz chorar, e a vida já tem muitas lágrimas, viu dona Sandra? Então participe da noite do pastel, hoje, aqui, terminando a missa, no centro de eventos, a noite do pastel. Olha aí gente, então, estamos fazendo, estamos fazendo a ação entre amigos, que é o sorteio desse carro, aquele carro que está lá fora, tá? O Luiz já fez o test drive e aprovou, e esse carro tem quatro portas, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, ar-condicionado e som original da fábrica, tá? É aquele carro que está lá, você pode conferir. E um detalhe, atenção, além do carro, aquele que for sorteado, vai ganhar também cem reais em carne, para fazer um churrasco com a família, e comemorar o seu carro novo, tá? Alguém me perguntou, pode ser cerveja? Não, pode ser cerveja, porque eu que vou doar, isso faz-me sair no fantástico. Padre, doa cerveja para a comunidade. Não, é carne para você fazer o churrasco, lá com a sua família, tá bom? Então, ó, compra bastante bilhetes, boa sorte, de carro novo e carne na geladeira para o churrasco, tá bom? Pode ir lá, seu Luiz. Na saída da igreja, eles estão vendendo os bilhetes. Muito bem, gente, para encerrar a missa hoje, quero fazer duas coisas. Primeiro, quero abençoar vocês, de uma forma especial. Abençoar vocês, pedindo que a força do Espírito que a gente hoje celebrou, penetre a tua vida. Aqueles que puderem, aqueles que puderem, eu peço que se ajoelhem. Vamos cantar aquele canto, meninos? O segundo canto da comunhão. Vinde doce Espírito, abra suas mãos, receba essa bênção, e que seja a grande força de Deus na tua vida. Abençoai, Senhor, essa água, e que ela lembre o nosso batismo, e a força do Espírito que nós recebemos, e tanto precisamos. Amém. 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 Vinde. Vinde, oh Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, oh Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enveiai o vosso espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Doce Espírito Santo Exemplo quero ser Da Mãe do meu Senhor Doce Espírito Santo Exemplo quero ser Da Mãe do meu Senhor Como um sacrário vivo levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Como um sacrário vivo levando amor Vamos se caminhar em pé Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei E hoje nós encerramos a missa de Pentecostes Apagando o sírio pascal Veja como é que é a beleza da liturgia gente Jesus ressuscitado esteve conosco na Páscoa Subiu ao céu E hoje ele envia o Espírito A luz do sírio é apagada Porque agora a força dele está em nós Depois que Jesus mandou o Espírito A força dele está dentro da gente Essa luz que brilha no sírio Ao ser apagada Deve brilhar na vida de todos nós Porque ela está dentro de nós E quem eu gostaria que apagasse o sírio Seria a nossa juventude Então podem vir aqui No altar os jovens Dois deles pegam o sírio E ficam aqui perto do pátria Pode vir toda a juventude E continuemos esse canto Juliana Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis E renovareis A face da terra Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Obrigado Jesus Por permanecer conosco Vivo, ressuscitado Obrigado por subir ao céu E obrigado hoje Por nos enviar o Espírito Que essa luz brilhe na vida de todos nós Aqueça nossos corações E as nossas almas Muito bem Viva a nossa juventude Viva O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre essa juventude querida Que desça sobre você internauta Que rezou conosco E sobre todos vocês presentes A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Ótima semana gente E de em paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus Dá um abraço Quem está do lado Desejo uma boa semana Pra que tanta pressa de chegar A nenhum lugar se não se tem Convicção pra acreditar Que quem espera Pé além Pra que tanto medo de perder A gente só perde o que não tem O que é eterno vem de Deus E o que vem de Deus Ninguém detém Deus é o ponto de partida E onde vamos ficar Pobreza ou fatura Dele tudo virá Princípio e fim da vida TV Grava Apresentou Santa Missa Santa Missa Compadre Éder Direto da Paróquia São Pedro de Alfenas Oferecimento Advogados Luciene Modas Droga Med Panificadora Panificadora Que Pão Ricardo Bebidas Recargue Alfenas Restaurante Tia Dalva Real Refrigeração